Por acaso, o nosso trabalho é para a parte final. A roupa duta acaba de passar. O nosso parque é a Boribari. Eu estou aqui também. Eu estou aqui chamando de uma organização de bike cross aqui. Para você ver quão mal é o parque que está aqui. Um diretor do FFD ganha 10 mil florins para a luna. Para o payroll. O qual antes não tinha existido. Ele traz uma posição para um diretor. E a água. E a água não está corta. Para o parque aqui BMX. E eu estou dizendo que eu estou aqui lamentando. E a maneira que o deporte está guardando. Manejar aqui na rua. E é mais. Eu tenho uma notícia que eu não posso compartilhar completamente com vocês. Mas eu estou aqui. E para descobrir. Aqui está um jogo prematuro. Que eu não posso compartilhar. Mas sim. Está ilustrando. Uma festa e derrota. De placas de loto para deporte. Que nós está lamentando. Nós temos material novo que chega. Está ganhando o caminho. Mas pronto. Nós vamos sair daqui. Para entrar na comunidade. Para nos ver. Para aqui. É o vestido atual. De verdade. Não quero abandonar o posto aqui. E a água. E a prova. Aqui está chegando. E está dando nosso dolor. Nosso coração. Para nós sentir. Que o deporte está por aí. É muito mais. E agora eu vou ver a festa aqui. Esta visita de hopi. De lamentar. Para um grupo assim. Está brinca ao meu corpo. Para não porquê da minha posição aí. Last but not least. Cada rato. Eu vou estar haia. Que o político da AFP. Está reta. E o governo aqui. Arriba em manejo. E entre outros. Arriba 100 dias que chega. E o que é 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 que é. D'Ouers a grite. Vene se venga a grite. Marlon Snake a grite. E nós a repassar a lista aí. E nós a visita. Lo qual que nós a logra. Entre outros. Banda de local. Goberno. E o motivo. Quando a gente a grite. Eu tenho que repetir. Nosso top. Um contrato. De 1.6 milhão de auto carreira. Que eu estou a ordinar. Uma ata. Nosso top. Contrato. De Teragru. De 8 milhão florim. Com a cobra. Paxi. 1.3 milhão florim. Com a cobra. Um tal Sebastião. 27 mil para luna. Com a cobra. Oscar Fernandes. 128 mil florim. De 1 ano. Em 2017. Nosso top. De 5 milhão. Na abogado. Nosso top. Mais de 200. Empleado. Quando eu tenho um contrato. Que eu estou a vir com o ministro. E eu não explico. 147. Contratistas. Contratistas. Com o contrato. Que eu estou a traga. Coordenador. De 14. De 1 ano. Que eu sou. E o filho. Tem 22. Pois. Se aqui. Tem o cambio. De 100 dias. Com uma roupa. E tem. 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 o Parlamento também se pergunta e não só compreender que o time frame está para o acordo tratado na luna de April, de uma hora para outra na luna de março, e se aquilo chega, e claro, eu tenho que ir na sua camisa, que vai dar uma advisa bem bem, porque tem consejo também interno do Parlamento, que eu quero ver certos cambios, que o mês se volta bem bem, mas o acordo trata definitivamente na luna de April e fecha exato 5 minutinhos, para o apelo da hora de tratar. Ok, então os pessoales que eu vou passar um pouco, que eu não posso ficar em casa, não não posso não estar, ou não é um parágrafo anterior, que eu só vou revisar, se o presidente não. Segura, segura, claro, é algo que nós estamos pendentes como parlamentares, mas nem acabo de explicar, colega, nós não raios de nos mãos ainda, nós aguarda informar que está 30, o Parlamento de março, e ele aguarda o tratado na luna de April, mas não é que 30, nós como parlamentares, ministério para ministério, eu tenho que repassar isso aqui, porque onde condicionam você está com o corto gasto de fiesta que você tinha anteriormente aqui? Pois, se eu for estudar, nós lhes perguntar, nós lhes perguntar, nós lhes enviar a prensa para que isso aqui também. Segura, segura. Sr. Cruz, uma diferente viaja, é diferente de compreensão que você tem, Sr. Cruz, está profissional, cada viaja com o nome de companhia, etc., ter grupo, 8 milhões. Sr. Cruz, não conseguiu realizar quantos placos que você vai fazer para, por exemplo, para o canal Windows, para o FEM, o Sol em Pueblo? Sr. Cruz, está profissional e placa que você tem a base de costos que você vai publicar e qual tempo a gente, qual de promoções que você tem a gente, e qual também a gente pintar o seu cruce que você tem a gente que você tem a placa para uma pessoa que você tem a família. Sr. Cruz, essa companhia que você tem a serviço e que você tem a placa que você vai onde você tem a saco. Sr. Cruz, essa companhia que você tem a pagar de diário, a companhia que você tem a canal 22, Portana, o Sol em Pueblo, a propaganda que você vai publicar e qual você tem a sua counterfeitura. Sr. Cruz, essa companhia que você tem a barra de diário tal placa que você tem a insists. Sr. Cruz, essa companhia Olá, você tem a colar como o Sol em Pueblo, a comissão Sr. Cruz, essa companhia que você tem a swallona wade, isso é assustadoria Sr. Cruz, ela ou seja a companhia. Sr. Cruz, essa companhiaiana está a operação, mas eu acho que você tem você estar aí e E o monitoring de prensa, e o monitoring de prensa, agora eu vou me rebedrar de 50 mil, 60 mil, quando a gente cobra para a luna, e isso é um trabalho para outra companhia, não está nada com o artículo que me manda para defender o governo. Pois, agora eu vou botar assim, por exemplo, a reapertura de sito, mas daqui tem 20 mil, 10 mil, quando a gente raya, eu estou seguro que isso não vou mandar para alguma outra prensa, não, mas eu tenho que roubar uma grande parte de gente que está doido com a nossa vatacina. Então, eu vou apontar assim, agora eu vou para outra conferência de prensa, e também com listas de canal 22, que eu tenho três anos, e não sei lá de 8 anos quanto não é. Você despesa, vou te falar aí, mesmo um tipo de coelha que eu me disse, o Sr. Cruz mencionou isso aqui, se eu morar em pé, está by bag, e 8 anos atrás, tem, e o Sr. Cruz, tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Então, esse sorto, esse tipo, não acaba nunca? Não, bom, a nossa terceira, vocês nosso a gente, é um de companhia, já eu erro em investigar e tem o resultado que não é bem, mal. Então, essa aqui, é um erro em investigar ainda, mas está bom para mesmo, é verdade, se tu replaca aqui, e não cobra, Obrigado.